E aí, ele coloca lá aí E aí, isso aqui? Coloquei aí, sete metros? Sete metros Sete metros, já tem um pinjete ali Seu Madruga Ô, é o Chaves Com os atentos olhando pra TV Olha lá, homenagem do outro lado Vira, vira, vira Ah, não acredito, olha aí, rapaziada Olha aí Bons amigos nós temos Amigos do Canaria Falei, o Canaria era uma pessoa Pra ter tudo isso de amigo aí Bons amigos ele era Olha aí, o estilete O estilete é um esquema É, sete metros aí de Seu Madruga Atividade, sucesso A camiseta aí do Da equipe aí, ó A imagem dele ali ao fundo Admirando os balão, muito louco Ele ao fundo se admirando Igualzinho ele, cara É, cara aqui, a tal Fusquinha Tinha o fusquinha tudo Quanto tempo Deus recolheu ele? Foi na pandemia, foi 2021 Ah, é, pouco tempo Aí, mas lá de cima ele vai Vai ver, ó Mais um projeto aí Da homenagem da turma aí Que fez pra ele Sete metros Seu Madruga Emoção Aí o filho, né, meu Filho do Canarinho Aí vem eu Tocar no assunto Lógico que Emoção, né Não tem jeito Ah, olha o biquinho aí, ó Boa, camiseta aí também Ah, show Detalhe aí, ó Sete metros Amigos do Canarinho, ó Show Sucesso Aí, riscadinho Riscadinho, seu Madruga Oh, show, show, show Ô, grande Dá um gás mais forte aí Ah, que louco Seu Madruga Que da hora O tempo show aí, ó Tem gente que já acreditou Zerado Isso porque ele já passou Das sete horas da manhã, hein E olha ele, ó Zero, zero, zero Pra vocês terem ideia, ó Subiu um Doze metros agora Muito lindo O vídeo vai estar no canal aí, ó Doze metros Amigos do Canarinho Vou aqui, ó Zero, zero, zero De brisa, meu É Tem que acreditar, rapaz Mas não tem jeito Tem que sair pra pista Quem tem Quem tem vontade Vai na fé Que dá tudo certo E hoje é o dia aí Dos amigos aí, ó Amigos do Canarinho Sete metros Homenagem aí, ó Turma do Chaves Personagem Seu Madruga Como que era o nome dele, Rafa? Lembra do Seu Madruga? Como que era o nome dele mesmo, pessoal? Bolanho Não Bolanho é o Chaves, né? Esqueci o nome dele, cara Seu Madruga Hoje retratado aí pela Personagem Desenho ali, né? Esse é do desenho Esse personagem Louco E o Godinho lá Vitá-Fadiga Seu Madruga Vários personagens O Chaves Chapolin X-Pirito Seu Barriga Veia do 71 Bruxa do 71 Bruxa do 71 Bruxa do 71 Apaixonada pelo seu Madruga aí O Chaves O Chaves Kiko Chiquinha Dela Florinda Olha ele E o aluguel O aluguel tem dia? Olha ele Eu vim cobrar o aluguel Por Madruga Meu papai Não pode vir Não pode vir hoje Aí você está aí Representando Pelo jeito Não tem dinheiro Não A cara de zangada Dele aí Era um personagem Mano, incrível Né, mano? Esse era o Yonho, né? O Yonho Filho do seu Barriga Que cobrava um aluguel Do seu Madruga Que nunca pagava Nunca trabalhava Muito engraçado, cara Que projetinho louco, rapaziada Bem Bem nostálgico Bem mágico, né, mano? Pegou a infância Adolescência Adulto Todo mundo Até idoso Até hoje assiste Nossa, isso é louco Parabéns, amigos Do Canarinho, ó Vamos afastar aí Para ver se Pera Silhueta do balão, ó Olha, que da hora Vamos encostar lá rapidinho Vamos lá Tentar nem desligar aqui Aproveitar Sete metros Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Mas tá levinha Olha, mas caramba Vamos lá São três, seis, nove, doze Se eu errei, dois rolinhos Acertei? Acertei Doze rolinhos Mas vai dar uma pressão, hein? Bagulho vai Show Sucesso, hein? Parabéns no alto aí O balão dos amigos aí Ao fundo ali Um dez metros, né, ó Da Entre irmãos Dos entre irmãos Show Esqueci de filmar Ó, dá para filmar aí por baixo Rapidinho? Tira o maçarico Tira aí Ah, valeu Sem sair Olha isso Quer segurar, Flávio? Vou no maçarico Não falta o papel não, hein? Pica no balão Decoração Aí vai Os resultados aí Os quatro quadros aí Do Seu Madruga Seu Madruga A turma do Chaves Não tinha nada Não tinha nada Mas ele tinha um bom coração Né, mano? Vai barato E hoje aí os caras retratando aí E aí, olha Esse aí é o triângulo O chuveirinho O chuveirinho Ó o mini chuveirinho Ali de sete metros aí, ó Espera aí o colega só O fitilho Aí, ó Olha o tamanho Uns dez centímetros aí Que daorinha Show Perfeitinho O balão no capricho, hein? Viu, 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 viu Mais uma vez A hora que tiver saído, ó Mais uma vez Mais uma vez Vale a pena Aí, ó Amigos do Canário E bons amigos Nós temos Show Dá hora, dá hora Esperar Os caras terminaram o processo Aí nós voltamos Corre aqui Cadê, cadê, cadê Aí, ó Tem gente ali Solta aí Solta você Solta você um pouquinho Libera Puxa você, gordinho Um pouquinho Aí, ó Não Só segura Libera Pode soltar Libera Quanto deve ter de bandeira aí 10 por 15 10 por 15? 7 metros Tranquilo, hein, rapaziada Show Pegar por baixo aqui, ó E fitilho da Grãfiga É Dão Dão Bambiana Você Solta um pouquinho O seu Solta um pouquinho O seu Gordinho Puxa o seu Pode soltar o seu Pode soltar o seu Deixa solto Aí, aí Aí, gordinho Só libera Aí A força A força No bichão Vendo o trabalho Vendo o trabalho Aqui, ó Vamos ver se pega Aqui a camiseta Libera o seu Libera o seu Libera o seu Libera o seu Deixa só aqui Libera o seu Libera o seu É, deixa só aqui Não, libera só a guia toda Pode soltar É Vai enganchar Vai Puxa o seu O que, Daniel? Libera você Solta a sua Vai Não, filho Deixa ele puxar lá Turma do Chaves 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 Todos atentos Olha Na TV Era musiquinha De abertura Roberto Bolanho Olha isso Alguma coisa assim Do seu Madruga O personagem Aí Oi Ah, é direto Não reparei Não, não, não Olha lá Cruzado naquele esquema Rapaziada É Ó Cabresta ali Vai direto Cruzando Ah, e no caso Eles intercalam Pode soltar de você Ah, em Z É isso? Solta de você É isso mesmo Ó Ó Sai daqui Vem pra cá Volta Vai ali Vai em Z Ó Que da hora Direto não Vai no cérebro Rapaziada Tempo tranquilo Show Quem acreditou Hoje o seu sonho Realizou Show Essa daqui Dá licença Rafa Deixa eu ver Essa desenha aqui Estou mostrando As camisetas aí Ó O sol estravando Pera aí Cadê Cadê Ô Ô Gordinho Desce 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 Aí ele vai arrastar pra cima Olha Eu sei Mas ele vai arrastar pra cima Fica ó Ó Nem reta Aqui ó Sem brisa Sem vento Sem nada Espetáculo Cabeça Aprumado Alinhado Dez por quinze É isso Seu Madruga Lembra como que era o nome do seu Madruga Depois eu coloco aí O ator né O personagem do seu Madruga Eu seguro na central Libera vocês aí pra me ver a força dele Afasta aí Afasta aí Doze Doze rolinho É isso Abraço aos amigos da Macóis Bons amigos Nós somos Ramon Esteban Esteban Gomes Valdez E Castilho Era o nome do personagem Agradece Rafa Bons amigos Nós temos Ele tá na internet Ele deu uma pesquisada Ele veio perguntando Não fiquei no vácuo Aí ó Turma do Chaves Ó o balãozinho ao fundo Olha que show Espetáculo Show Ó ele aí ó Ó ele em desenho né A versão em desenho Que legal cara Ó Tá tranquilo rapaziada Ó Aí ó O pessoal tá Tá tranquilo Sem vento O pessoal tá curtindo Ó o trabalho Ó o trabalho que tá dando Que tá até amarrando o guia Ó o trabalho que tá dando Ó o trabalho que tá dando Valeu 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 Sete metros Louco Ó o pessoal virou um pouquinho a bandeira pra cá Pra ficar de frente Ó Deu assim? Deu, deu Agradece Valeu Caiu outro balão no estrova Não fica na frente Aí ó Perfeição Seu Madruga Ramão Ramão Como que é? Ramão Vilas Show Sete metros Amigos do Canarinho 31 de março De 2024 Seu Madruga Em memória Hoje retratado Aí pela Valeu Aí ó Gordinho Aê Churras Como que é aqui? Churras Cosserol Ah Dá licença aqui Aí ó É agora sim Aí ó A camiseta de pipa aí Que da hora Show E o balão aí Saindo também A um por hora Ó pra você ver ó Só quem acreditou Pra tá aqui hoje Olha aí Ó show Ó Deus O jogo tá dando lá Espetáculo Vou ver se eu chamo no zoom também Pera aí Show Sucesso A lua ali A lua ali Opa 10 por 15 7 metros Eu vou até meio dia Desconde aí Eu vou te achar Pera aí Mano Os caras tão falando É só bicura É só aqui É pendurando as voltas É Eu falei a verdade Eu falei a verdade A mulher A mulher A mulher Os caras tentam Mas não conseguem O trauma foi aquele De Guarulhos Aí rapaziada O 7 metros ali A bandeira quase abrindo Pra nós Mas olha lá O seu madruga Vai cair perto Não vai muito longe Não Esse aí O 12 Esse encadão Paradão Não vai cair perto Esse lado aqui O cara falou Que era cotia Esse lado aqui De Calcaia Começa a avontar É Vai vir pra calcão Tá virado aqui Tem pouca bucha É balão É do Corinthians 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 O cara ficou me zoando Eu gosto de taqueada Assim mano Você é louco Taqueada Fica bonito Eu gosto de taqueada Fica bonito Vai lá na feira Como é com uma pasta É balão com É com uma pasta O nosso tava na padaria Lá também É ou na padaria Ou na portuga Vamos brincar com estilete aí Vamos lá Vamos lá Ah vamos Vamos lá A minha tá com estilete O mano tá precisando Ali É isso aí rapazada Parabéns Turma do Chaves Amigas do Canarinho Abraço Fiquem com Deus E até a próxima Não O cara O cara Sabe o que o cara falou Ó Você tem direito A pé A nuca E os paralões Fui Caralho Caralho Mano Caralho Caralho